Olá, meu nome é Heloísa e eu sou consumidora e fã da Petit Jolie. Bom, eu conheci a Petit Jolie e eu fui pesquisar a marca, né? E achei o site, vi coisas lindas, me encantei e acabei adquirindo uma bolsa. No dia que essa bolsa chegou, eu estava em casa com alguns sobrinhos. Quando eu abri a minha bolsa, que foi essa aqui, eles disseram que era ridículo uma mulher de 48 anos com uma bolsa de adolescente. Eu fiquei muito chateada, mas resolvi deixar pra lá. Só que aquilo não saiu da minha cabeça, pensando assim, puxa, será que realmente eu estou sendo ridícula? E aí, resolvi então trocar a bolsa. Mandei o e-mail pra Petit Jolie e contei o porquê de estar trocando. Qual não foi a minha surpresa quando no meu WhatsApp chega um vídeo da Petit Jolie e dando uma mensagem assim, que não era porque eu tinha 48 anos que eu não poderia usar uma Petit Jolie e que ela era feita pra todas as idades. Além disso, elas me disseram assim, olha, essa bolsa você não vai trocar, fica com ela de presente e nós vamos te dar um crédito pra você adquirir uma outra bolsa. Ou seja, eu fiquei com duas bolsas da Petit Jolie maravilhosas, né? E compartilhei esse vídeo com muitas amigas que têm o mesmo problema que eu, porque a gente vai chegando numa idade que parece que nada mais é permitido, né? Foi uma coisa que me tocou, foi uma coisa que mexeu comigo, né? Além de uma marca maravilhosa, tem esse respeito imenso. E aí Obrigado.